A gente não desenha, a gente só pega o mapa pronto. Meu Deus, que vergonha. Aqui na minha imaginação a gente ia ficado perfeito a pista. Pode ir? Porra, ficou fechado o laranja aqui. Calma aí, deixa eu achar o ponto aqui. Meu Deus, que vergonha. Ah, tá bom demais. Faltou um pouco aqui. Andou bem, Vitão. Vamos começar com 7 pra ninguém surpreender mais pra frente. Olha, vamos deixar uma margem. Vamos deixar uma margem pros próximos. 7 pra começar. Nossa. Não, ficou feio. Se não tivesse os pontos assim, tá muito bom, cara. Cara, olha isso aqui, cara. Tá bonito, cara. Então tá feio. A ideia ficou próxima, assim, mas... Bem próximo. É, tem a chinquene. 6,5. Não, mas ficou bonito. Mas pode fazer um traçado de autódromo, não de cartódromo, viu? Acabei de ver. Me perdi ali. Se tu vier a junção cano, dá pra ele fechar a mão. Ia fechar aqui, né? Fecha. Fecha. Sim. Carabéns. Sua nota é 2. Vou assinar aqui. 2 pra esse Interlapos. Ah, ficou muito bonito. A minha primeira de Interlapos com nota 5. Mas foi 7 a primeira. Pelo menos 3. Mas você, João. Ah, 3, 3, 3. Boa. 3, vai. Pera que eu preciso lembrar de Goiânia, velho. O externo pode ser? Não. Retinha de 1km. Vamos. Cara, ele tá mais nervoso que que eu ia no carro de corrida, velho. Não, não ficou ruim, velho. Oh, tá bom pra caramba também, meu. Oh, se alguém tá reconhecendo Goiânia nesse traçado aí, pode clavar uma nota boa. Pra mim, vai ser um 5. Vai ser bonzinho pro Vitão aqui. 5,5. Oh. Ah, ficou igual meu braço. Vou ligar os pontos. Tá bom. Ficou bem bom. É, sério. Não, tá bem melhor que o dele. Tá menor, né? É 4,5. 5 também, Zé. 5 nessa aí. Ficou bruto, né? Não. Pra ser justo com os Goiânia do CSI, vou te dar um 4 nessa Goiânia. Tá bom, tá ótimo. Goiânia. Oh, caraca. Tá, ficou melhor que Interlagos. Ficou melhor que Interlagos. Então é um 4? Mas ainda não é Goiânia. Mas ainda não é Goiânia. Vou dar mesmo o nosso porquinho. Tá. Acabou. Não. Cara, nem lembro. Pera aí. Nem lembro, Valparque. Não entendeu? Fica quieto, hein? Tá tremeu, né? Deixa em quarto aí. É tua casa, hein? O problema é de suspensão pelo traçado. A gente furou o pneu, eu acho. Vem, acabou. Acabou a pista. Nossa, te cravou, Victor. Tem que sentir assim. Tem que sentir assim. Ficou muito bom. Eu não tô no chão lá, né, velho? Ficou melhor, mano? Ficou bom? Ficou melhor, ficou melhor. Ficou melhor. Ficou melhor. Ficou melhor. Ficou melhor. É que na real, na real, quando eu fui pra lá, eu me perdi na hora de voltar, entendeu? A retoposta não ajudou. Não, essa eu não tenho nota. Ó. É assim, não ficou, cara. Dois. Nossa, essa é essa, cara. Porra. Nossa, nossa. Nossa, nossa, nossa. Ah, ele tava enxergando, certo? A última certeza que tava enxergando. Pô, faltou aquele ganchinho ali da... Ah, cortei. Da vitória, né? É, é. Vai dar um bolo pra você. Peguei muita zebra, né? Pela zero, quatro. Não, quanto pra mim, não foi dois, que eu tô fazendo um ridículo. Não, teu Velopark foi ruim, Vitor. Meu Deus do céu. Eu esqueci um pedaço da pista no meio do caminho. Alguém reconhece o Velopark nesse passado? Parece. Vou reconsiderar aqui, vou subir um pouquinho pra três, sabe? Então, parabéns, Zezinho Mujatti. 19 pontos. Comprado. 14 pro Vitor. 10 pontos pro Arthur e pro Lucas. Oito aqui, ó. Chamou. É, salva de palmas. Aê. É, salva de palmas. Muito obrigado. É. Legenda por Sônia Ruberti